Novilho Precoce, o que é esse conceito? Como eu faço para produzir ele dentro da fazenda e atender essa classificação dentro do frigorífico e entender essa classificação? Hoje é o tema que eu vou abordar com vocês aqui dentro do Top 20 PEC BR, mais um dia gravando para vocês, falando sobre temas polêmicos que envolvem frigorífico, produtor e qualidade da carne. Primeiro, por que a indústria ou as associações ou o governo do estado, por exemplo, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, incentiva a produção dele? Porque todo animal que é precoce, ele tende a ter uma qualidade da carne melhor, ele tende a ter uma maciez da carne, então a indústria fomenta isso para que possa vender muito melhor posicionado a sua carne, como uma maior maciez e agregar valor assim também no seu abate, na sua desossa. Antes disso, a gente precisa entender os critérios adotados pela indústria. Por exemplo, para a JBS, ela entende que o animal novilho precoce é um animal inteiro de 0 a 2 dentes, ou seja, um animal até 2 anos. Um animal castrado de 0 a 4 dentes, um animal até 3 anos. E as fêmeas também, até 4 dentes, animais de até 3 anos de idade. Para a instituição, para a associação da Angus, por exemplo, eles entendem que o novilho precoce, um inteiro, é até 0 dentes. E um animal castrado até 2 dentes, até 2 anos de idade, o 0 dente dá 18 meses, o castrado até 2 dentes, 2 anos. E a fêmea vai até 4 dentes, até 3 anos de idade. Ou seja, a régua dela é muito maior, porque ela quer animais exatamente com esses critérios, com uma maior maciez, com uma maior precocidade, que respectivamente vai dar uma maior maciez. Para outros critérios de bonificação, por exemplo, aqui do programa no novilho precoce do governo, a gente tem os mesmos critérios que a JBS adota, que é um animal 0 a 2 dentes, 0 a 4 dentes na fêmea e 0 a 4 dentes no castrado. Ou seja, o inteiro até 2 anos e o castrado até 4 anos. Peso. Peso é de acordo com a indústria, então normalmente acima de 16 arrobas. Então essas classificações vão variar de acordo com cada estado, cada programa de fomento. Mas basicamente seria um animal inteiro produzido até 2 anos de idade e uma novilha ou um macho castrado produzido até 3 anos de idade. Porque ele vai gerar um valor maior na desossa e ele vai agregar para a indústria. Como fazer isso dentro da fazenda? Como que eu posso produzir esse animal? Adotando ferramentas estratégicas de nutrição. Ou seja, eu quero produzir um animal até 3 anos de idade, castrado, ou eu quero produzir um animal até 2 anos de idade inteiro, eu tenho que dar suporte nutricional para ele e suporte sanitário e pasto e ferramentas para que ele chegue naquele peso com essa idade. Não adianta nada a gente ter um animal com 2 anos de idade mal acabado ou com baixo rendimento de carcaça ou com peso de carcaça muito inferior. Então se você adota ferramentas estratégicas, eu quero esse animal pronto daqui 2 anos e meio com 19 arrobas, então o que eu tenho que fazer para conseguir esse resultado? As empresas de nutrição hoje estão trabalhando muito com ferramentas assim, para que o produtor possa tomar uma decisão, possa fazer o giro mais rápido e se organize financeiramente com aquela nutrição, com aquela estratégia de engorda. Esse é o grande segredo do novilho precoce, é você ter um foco, você ter uma meta final. Aí você consegue voltar para dentro da fazenda e falar, eu vou produzir para esse fomento, vou produzir para essa categoria, eu vou comprar esse animal, que tem que ser um animal jovem, para chegar lá no momento do abate, eu conseguir atender esse programa de bonificação. Então é isso, entendendo o conceito da indústria e dos programas de fomento, que nem eu falei para vocês, você vai conseguir atingir de acordo com a sua suplementação, suas estratégias de engorda dentro da propriedade. Assim você vai produzir um novilho precoce. Para quem gostou do vídeo, compartilhe essa informação, curte o canal aqui no YouTube, se inscreva, ativa a notificação e compartilhe essa informação, que eu acredito que todo mundo vai gostar, porque eu demorei muito tempo para entender esse conceito e eu estou dando para vocês aí. E quem quiser saber muito mais sobre esse assunto, sobre produção de carcaça, sobre performance, acompanhamento de abate, eu vou deixar o link aqui embaixo do curso do Hotmart, que está disponível ainda, é só acessar o link, fazer a compra, que é um curso que a gente preparou com muito carinho e espero que todo mundo goste. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!